Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa mega live de hoje trazendo as principais mudanças, alterações no Auxílio Brasil. É uma live recheada de informações para você que recebe Auxílio Brasil, Mãe Solo, Vale Gás, assuntos sobre o empréstimo consignado, assuntos também para os motoristas, taxistas. Gente, são muitos conteúdos que nós vamos destrinchar aqui nessa mega live. Você precisa ficar aqui porque assuntos relacionados a benefícios sociais que teve a aprovação na Câmara é aqui neste canal e agora eu tenho um compromisso com você. Vou te manter atualizado sobre tudo. Olha gente, inclusive hoje eu tenho um reforço aqui. Eu trouxe reforço para a gente assim, esmiuçar todo o conteúdo do Auxílio Brasil. Esmiuçar tudo o que está acontecendo em relação aos benefícios sociais com aprovação da PEC 11 e da PEC 15. É uma live de utilidade pública muito grande e eu preciso, como eu digo sempre, com muito amor nas minhas palavras, que você fique aqui até o final e assim, você já vai fazer o seguinte para mim aqui, tem uma setinha. Você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Pode ser? Aqui embaixo na setinha. Vai compartilhando. Enquanto isso, eu quero apresentar aqui o meu convidado especial, doutor Matheus Conceição, que vai reforçar a nossa live aqui com mais conteúdo e daqui a pouco eu vou falar quem está conosco aqui. Depois da apresentação, doutor Matheus, eu vou falar quem está conosco aqui. Já vai deixando a sua pergunta, já vai deixando o seu comentário. Doutor Matheus, contigo, tudo bem? Opa! Tudo bem, doutor Roberto? Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Live especial, né? A gente sempre tenta encaixar as agendas aí para fazer uma live juntos, mas dessa vez não teria como deixar para uma outra oportunidade, porque ontem nós tivemos um dia histórico no nosso país, muitas informações, muitas notícias, né? E para você que está me acompanhando no canal Teio Direito, estamos ganhando reforço aqui no nosso canal do advogado professor Roberto Conceição. Se inscreva aqui embaixo no canal Teio Direito. Se você está no canal do advogado professor Roberto Conceição ou não está inscrito ainda, se inscreva. Gente, vamos bombar essa live. Aqui tem a setinha. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esse conteúdo eu posso afirmar para vocês, que vai ser um dos conteúdos mais completos sobre os principais benefícios sociais do nosso país. E vamos embora, porque tem muita gente chegando e tem muita coisa para a gente conversar hoje. Muita coisa, doutor Matheus. E agora, doutor Matheus, eu vou mandar aqui um alô. Você quer me ajudar aí, mandando um alô para o pessoal? Vamos lá, vou mandar um alô para algumas pessoas aqui. Cíntia Lima, quero novidades. Cíntia, você vai ter muitas novidades na live de hoje, viu? Boa tarde, Ana Célia está aqui. Seja bem-vindo. Um alô para, olha, temos até o famoso aqui, Arnold Schwarzenegger. E a fila vai ser zerada? Temos a Ana Francisca, Leoneide Alves, Lúcia Helena, Andréia Rocha. O pessoal em peso aqui, doutor. O pessoal em peso aqui na live. Muita gente chegando. Muita gente chegando ainda. O YouTube demora para notificar um pouquinho, né? Então, o pessoal está chegando. Meninas e meninos, vocês estão nos ouvindo bem? Dá um joinha. Se você está me ouvindo bem, dá um joinha. Se você está me vendo bem, dá um joinha aí. Por favor, o pessoal está chegando. E eu vou pedir. Vamos fazer um desafio aqui, doutor Matheus. Você topa? Aí no meu canal, no seu canal? Bora, vamos fazer. Quando chegar aqui, compartilhar essa live com pelo menos 10 pessoas. Chegou aqui, manda para pelo menos 10 pessoas. Fala, olha, a dupla. A dupla está ao vivo trazendo informações. Professor Roberto Conceição, doutor Matheus, ao vivo, trazendo tudo explicadinho. Aqui vai ser tintim por tintim, nos mínimos detalhes. Ninguém vai perder nada. Então, desafio lançado. Você vai compartilhar pelo menos com 10 pessoas. E aí, quem chegar e compartilhar, vai colocar aqui uma hashtag, já compartilhei. O que você acha, doutor Matheus? Legal, legal. Vamos compartilhar aí, gente. Quem compartilhar, coloca a hashtag, já compartilhei. E, gente, é difícil a gente fazer live juntos. A nossa agenda, às vezes, não consegue bater por conta das minhas audiências aqui no escritório. O doutor Roberto também, lá com a equipe de vinheta, na parte da advocacia. O próprio YouTube, cada um tem o seu canal, cada um tem as suas atividades. Então, não é assim que nós fazemos. Então, olha, hoje é um dia histórico também. Aqui no YouTube, né? Pai e filho fazendo live juntos, pra quem já tá perguntando, lógico. Puxa, você já conhece, né? Amo vocês. Minha dupla preferida. Obrigado. Casinha da Graça. Ela sempre tá comigo aqui, ó. É legal. Isso aí, gente. Bora compartilhar. Melhor dupla de informação que eu conheço. Obrigado, Cristina Santos. Olha isso, hein? Olha isso. O pessoal aqui tá amando, hein? Vamos lá. Doutor Matheus, o que nós vamos ter na nossa live de hoje? Quais os temas? Quais os temas? Tá rodando aí na tela, mas fala os temas pra nós. Ó, vamos lá. Auxílio Brasil, vamos falar sobre as mudanças no benefício. Aumento pra 600 reais. Nós vamos falar sobre atualizações, sobre o consignado. Muita gente com dúvida. Vamos falar sobre aumento no Vale Gás, o aumento no Auxílio Gás. Calendários de pagamentos e muitos outros assuntos também. Tem aí o auxílio caminhoneiro. Tem muita gente questionando a questão da fila. Se perguntarem, novo cartão. É muita coisa rolando lá em Brasília com relação aos benefícios sociais. Mais especificamente a respeito desses benefícios que eu trouxe aqui pra vocês. No qual nós tivemos muitas, muitas movimentações nos últimos dias. E a nossa função como operadores do direito, como influenciadores e, acima de tudo, né? Como cidadãos brasileiros, é levar para vocês informações de utilidade pública que a Globo talvez não vai mostrar pra vocês em detalhes. Doutor Matheus, eu vou deixar a bola contigo agora. O primeiro tema, atenção, atenção. O primeiro tema que nós vamos tratar aqui é em relação às mudanças no Auxílio Brasil. Então, atenção, mudanças no Auxílio Brasil. Se você está aqui no canal do professor Roberto Conceição, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está no canal do professor Matheus Conceição, no canal Tenho Direito, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E, neste momento, se inscreva no nosso canal aqui, tá? Se inscreva nos nossos canais. E o primeiro tema, que é um tema importante, são em relação às mudanças que aconteceram com a aprovação da PEC 1, que acabou virando PEC 15. Essa aprovação da PEC, doutor Matheus, o que muda efetivamente no Auxílio Brasil? Quais são os pontos de mudança com o Auxílio Brasil? Vamos lá, gente. Vou deixar para falar a respeito dos 600 reais um pouquinho mais para frente, que eu sei que tem muita gente que quer saber a respeito disso. É uma das mudanças. Aqui já vou dar um spoiler para vocês. É uma das mudanças. Mas tem outras mudanças muito importantes que talvez vocês não tenham lido, não tenham visto ainda. A primeira mudança importante que a gente vai ter no Auxílio Brasil, com relação aos outros meses, é que o governo promete zerar a fila do Auxílio Brasil. Então, ainda mais depois que surgiu essa notícia de aumentar o Auxílio Brasil para R$ 65,00. Doutor Roberto, a fila começou a aumentar. Então, quando parece que a fila vai acabar, a fila aumenta cada vez mais, porque pessoas começam a ter conhecimento desse auxílio, que ainda é um benefício novo, muito embora é derivado do Bolsa Família, mas é um programa social novo. Muita gente talvez não saibam os critérios, não saibam como entrar no programa. Então, aqui a gente explica que tem que ter um cadastro único e tudo mais. E depois que surgiu o assunto, olha, benefício para a população brasileira de R$ 65,00, a fila começou a aumentar. Nós temos muitas pessoas na fila. Temos aproximadamente 2,7 milhões de pessoas na fila para entrar no Auxílio Brasil. E o governo promete inserir algo em torno de 2 milhões de novas famílias no Auxílio Brasil. Então, quem aí está aguardando para entrar no Auxílio Brasil, quem está na fila, logo, logo, pode ocorrer a inserção. Provavelmente na próxima folha, porque esse mês de juro a folha já fechou. Mas o que me parece, doutor Matheus, é que o governo vai incluir paulatinamente essas pessoas, esses 2,7 milhões, até dezembro, é isso mesmo ou vai incluir de uma vez só? Então, parece que vai ser paulatinamente. Mas assim, a gente só vai conseguir, aos poucos. Mas a gente só vai descobrir isso o mês que vem. Porque, veja, nós já tínhamos pessoas na fila. E aí, a gente percebeu que em maio o governo colocou R$ 50 mil. Em junho, o governo colocou mais R$ 56 mil. Então, se for de R$ 50 mil em R$ 50 mil, não vai colocar nunca. Então, eu acredito que, ainda que seja até o final do ano, o governo vai ter que colocar uma pancada boa de pessoas aí. Ah, R$ 200 mil por mês. Sei lá, não sei que governo vai fazer qualquer estratégia do governo. Mas, no mês que vem, nós vamos descobrir isso aí com mais profundidade. Tá. Agora... Olha, doutor Roberto, até para a gente, para o pessoal, ver que a gente é atualizado. A gente fala assim, eu só acredito se passar no jornal. Às vezes, a gente se antecipa ao jornal, porque a gente conhece. Então, olha o que o Telso Serqueira falou, passou no jornal hoje, agora, tarde, a fila aumentou, sim. Então, isso mostra a seriedade do nosso trabalho, que nós buscamos informações sempre com fundamento e com fonte para trazer para vocês. Bom, essa é a primeira mudança. Vai gerar a fila. Qual a outra mudança? Outra mudança que tem a ver com a PEC, mas não muito, que é a questão dos novos cartões que estão chegando aí, para o pessoal. Então, quem aqui recebeu o novo cartão, coloca aqui no chat quem já recebeu o novo cartão. Nós já trouxemos aí a nova carinha do cartão, que já vem com chip. E agora, esse novo cartão vai ter a função de débito, doutor. Então, assim, quem tem o cartão do Bolsa Família, hoje, não consegue fazer compras em comércio. Não consegue chegar lá no mercadinho e passar o cartão, porque não tem o chip. Agora, com o novo cartão do Auxílio Brasil, vai ter essa função de débito. Débito. Então, a grande questão é assim, que os novos beneficiários vão receber esse novo cartão e já estão recebendo, e muitos receberam. Recebi várias mensagens no Instagram, aqui nos comentários, de pessoas que já receberam, já conseguiram desbloquear. Trouxemos o passo a passo de como desbloquear, né, gente? Ligar no 111 ou pelo aplicativo Caixa Tem. Olha lá, a Valera já recebeu o novo cartão. Ou indo até uma das agências da Caixa Econômica Federal. Mateus, mas eu já era beneficiário do Bolsa Família. Vou receber o novo cartão? A princípio, não, ok? O governo deve fazer isso posteriormente, porque tem um custo muito alto para o governo federal também. E a ideia do governo é trazer os novos cartões, né, o novo cartão, para quem recebe pelo aplicativo Caixa Tem. Que, no caso, são os beneficiários que entraram ali entre novembro e dezembro, que não tem cartão nenhum. Salvo engano, algo em torno de 3 milhões de famílias receberão o novo cartão. A senhora está colocando em massa, que recebeu o cartão. Aí, ó, recebeu. Muita gente já recebeu aí. Ok. Então, segunda alteração, segunda mudança, cartões com chip. Vamos para a terceira mudança no Auxílio Brasil. Isso é importante. Vamos lá. Vamos lá. Terceira mudança. Eu vou trazer uma mudança fresquinha aqui, que acabou de sair. Eu não sei se você chegou a ver, doutor Roberto, mas acabou de sair. Foi uma hora da tarde. Olha só. Quatro da tarde, não. Foi um pouquinho mais cedo. Governo Federal prorroga prazo para atualização do Cadastro Único. Isso é uma questão importante. Muita gente não sabe. Ó, para as famílias... Acabou de sair no G1. Eu vou até ler aqui. Para as famílias beneficiárias que possuem dados inconsistentes, o prazo de atualização para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil foi adiado de juros. Atenção. Notícia quentinha. Para outubro desse ano. Olha só. Acabou de sair aqui. É o prazo final. Prazo final. Prazo final. Mudou. Mudou. Era até o final do mês, agora mudou. Ó. Em meio às filas para atualização do Cadastro Único pelo país, o Governo Federal prorrogou o prazo para os beneficiários fazerem isso. E olha só como a gente... Modéstia à parte, né? A gente consegue buscar informações, sempre atentos, né? As regras foram publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 14. Hoje, segundo o Ministério da Cidadania, os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam. Por isso que é importante você compartilhar essa live. Sabe por quê? Porque englobam mais de 8 milhões de famílias, doutor. Não é brincadeira. São 8 milhões de famílias que precisam fazer essa atualização para não ter o bloqueio do Auxílio Brasil. A preocupação é, se não fizer essa atualização, pode perder o benefício? Pode perder o benefício. Se não fizer a atualização... Tem que atualizar. Tem que atualizar. O prazo final é? Agora, o prazo final é outubro. Outubro. Outubro de 2022. Tem algumas questões aqui, tá? Se você quiser, eu falo. Se não, a gente deixa para uma próxima. Porque tem alguns grupos que precisam atualizar. Você quer que eu fale ou deixa para uma próxima live? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Tem algumas questões aqui. Para famílias com cadastro desatualizados, tá? São famílias cuja renda calculada a partir dos dados de outros registros do governo federal esteja acima de meio salário mínimo. E que apresente pelo menos uma pessoa com renda divergente em relação a esses registros em pelo menos um mês de análise. Então, se você teve uma mudança na sua renda, etc. Então, você vai atualizar isso mês que vem. Prazo é o mês que vem, tá? Vou explicar como é que vai funcionar. Prazo mês que vem. Famílias com cadastro atualizado. Então, famílias cuja renda é calculada a partir dos dados de outros registros. Administrativos do governo esteja acima da linha da pobreza e abaixo de meio salário mínimo, ou seja, de 210, entre 210 e 606 reais por pessoa, tem que atualizar até o mês que vem também. Aí agora vem o que muita gente se enquadra, né? São as famílias com cadastro desatualizado desde meados de 2016 e 2017. Aí sim, para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil, que o prazo era esse mês de julho, agora é outubro. Então, para evitar cancelamento do Auxílio Brasil, tarifa de energia elétrica, faça essa atualização até outubro, beleza? Tem aqui um prazo também que é até dezembro. Então, para você que faz parte da tarifa social de energia elétrica, até dezembro para você fazer a atualização. Como acabou de sair, gente, vamos fazer o seguinte. Eu trouxe por cima aqui a questão dos prazos, tá? A gente vai averiguar essa questão. Fica esse alerta para vocês, que depois a gente vai destrinchar isso que foi publicado pelo Ministério da Cidadania, para vocês saberem as datas certinhas de atualização, para não correr isso. Opa, parece que travou lá com o doutor Matheus. Parece que travou. Vamos esperar aquele retornar, gente. Vocês estão me ouvindo bem aí? A parte do doutor Matheus travou. Então, eu vou continuar aqui, tá, gente? Então, falamos de... Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui, pelo telefone. Parece que travou aqui. E eu vou mandar o link para ele aqui novamente. Vou mandar o link e ele vai entrar novamente aqui com a gente, tá? Um minuto. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão anotando aí, né, gente? Olha quantas mudanças no Auxílio Brasil, hein? Deixa eu só mandar o link novamente aqui, para o doutor Matheus retornar aqui com a gente. Não saiam daí, né? Vamos lá. O doutor Matheus está voltando. Vamos ver se ele consegue retornar com o link que eu acabei de encaminhar para ele. para ele voltar aqui e continuar. Nós falamos de três mudanças. Três mudanças. Encaminhei. Mandei o link. Vamos ver que ele vai voltar aqui para a gente, tá? Então, você vê, gente. Olha só quantas mudanças que está tendo aí no Auxílio Brasil que realmente precisa ficar atento, né? O doutor Matheus já está voltando aqui para continuar com a nossa mega live de hoje, que está imperdível, com muitas alterações no Auxílio Brasil. Já falamos algumas. Enquanto ele volta aqui, gente, deixa eu trazer mais uma mudança. A mudança principal, né, pessoal? A mudança principal é que o Auxílio Brasil passa de R$ 400 para R$ 600. R$ 400 para R$ 600. Agora, o que você precisa ficar muito atento e muito atenta é em relação por quanto tempo este Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, ele vai prosseguir, né? Porque, na verdade, já mandei o link, já mandei o link. Mandei no e-mail, deixa eu colocar aqui para ele. Já mandei, ele está pedindo o link aqui? Acabei de mandar o link. Aí eu vou só esperar o doutor Matheus voltar, porque eu quero fazer uma pergunta para ele, e eu já sei essa resposta, mas eu quero que ele explique, porque muita gente acha que esses R$ 400 é para sempre. Enquanto isso, eu vou mandando um alô. Gente, vocês estão compartilhando? Ó, a Brenda Lima está aqui comigo. Oi, Brenda, tudo bem? Márcio, a Márcia Júlia está aqui comigo. Regiane está aqui comigo. Vou falar sobre o empréstimo também, Rê. Fica tranquila. Hoje nós temos muita coisa aqui para a gente tratar na nossa Mega Live. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Tá, ele está pedindo. Acho que ele vai entrar pelo celular, gente. Espera um pouquinho, ele vai entrar pelo celular. O computador dele acabou de travar, ele me falou aqui. Deixa eu só ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ele vai entrar aqui, que ele pediu porque travou o computador dele. Acredito que ele vai entrar pelo celular. Enquanto isso, as pessoas aqui chegando. Vocês compartilharam, gente? Compartilharam? Ó, Snoop, estamos ansiosos para saber do empréstimo. Vou trazer essa informação para vocês aqui também. O aplicativo pede para atualizar e colocar renda, mas para quem não tem renda, o que vocês recomandariam? Gente, vá no CRA. Se você tiver alguma dúvida, vá no CRA. Não deixe de ir no CRA, porque lá é onde faz a principal alteração, onde você consegue receber mais informações do que efetivamente está acontecendo. Você precisa ir no CRA. Tudo bem? Se eu mais, enquanto o Matheus está entrando aqui, vou trazer uma bateria de respostas aqui. Vamos lá. O pessoal já compartilhou. Obrigado, Carla. Quem mais está chegando aqui com a gente? Rosilândia, Rocha. Tudo bem, Rô? Beijo para você e toda a sua família. Nós estamos tratando aqui sobre as mudanças do Auxílio Brasil. Na nossa live de hoje, muita gente chegando aqui. Muita gente na nossa live. Meu convidado, Dr. Matheus, está chegando. Oi, Ismael. Oi, Aismar. Olha quanta gente. Tamara, Brenda, Rosilene. Quem mais? Quem mais está chegando aqui? Márcia Júlio. Vamos ver. Quem mais? Por que o Bolsonaro não assina logo o empréstimo? Gente, eu falei para vocês hoje pela manhã que eu acredito que o Bolsonaro vai só sancionar quando tiver aí a publicação da PEC de número 15. A PEC que aumentou o Auxílio Brasil. Ele vai aproveitar este momento para fazer uma cerimônia. Aí, Dr. Matheus voltou. E aí, Dr.? Pessoal, me desculpem. Bugou, o computador desligou aqui sozinho. Tá bom. Vamos lá, Dr. Estamos de volta aí. Estava trazendo aqui, as pessoas estão participando. Nós falamos de alguns assuntos das mudanças do Auxílio Brasil. Eu falei para o pessoal aqui que o valor é de R$400 para R$600, ok? Agora, muita gente me perguntou... Ih, caiu de novo? Voltei. Muita gente me perguntou o seguinte. Esse R$600, ele vai ser para sempre? É permanente esse R$600? Essa mudança... Uma das mudanças... Falamos da mudança aqui de zerar a fila. Falamos da mudança do cartão. Falamos da mudança da atualização. E agora, eu estava tratando com eles a mudança do valor. E o valor? O valor vai ser permanente para R$100, R$600 agora? Então, essa é a grande questão, né? Até hoje de manhã, no vídeo que eu gravei, eu esclareci para o pessoal essa informação, porque ontem, o que envolveu a discussão e a demora na votação, que a transmissão ontem durou mais de nove horas, né? Nós transmitimos. E a grande discussão ali era exatamente isso. Se esse aumento do Auxílio Brasil para R$600 deveria ser somente até o final do ano, ou se ele deveria ser permanente. E o que ficou decidido na noite de ontem, gente? Que esses R$600 vão apenas até o final do ano. A grande discussão ali era o seguinte. Se esses R$600, se esse aumento para R$600, teria um caráter eleitoreiro ou não? Tendo em vista que o Bolsonaro lançou essa PEC aí há poucos dias das eleições. E, doutor Roberto, eu vou trazer a minha opinião aqui no seu canal. Não sei se o pessoal vai concordar, mas eu tenho que ser bem honesto comigo mesmo e também com o pessoal que me acompanha. Quem está me acompanhando no canal, tem direito e sabe o meu posicionamento com relação a isso. Mas, para mim, esses R$600 teriam que ser votados de forma permanente. E eu explico o porquê. Porque eu defendi que os R$400 que estavam previstos só até o final desse ano teriam que ser permanentes. E foi o que aconteceu. Veio aí os R$400, nós conseguimos esse auxílio de R$400. No entanto, ele estava previsto somente até o final desse ano. E aí nós falamos, não pode ser somente até o final desse ano. Tem que ser permanente, por quê? Só até o ano da eleição? Isso não é justo. E é o que está acontecendo com o Auxílio Brasil de R$600. Vai somente até dezembro, somente até esse ano. Lógico, obviamente, porque é ano eleitoral. Então, gente, R$600 somente até o final desse ano. Doutor Matheus, agora é o seguinte. Nós estamos trabalhando no Auxílio Brasil desde o início. E anteriormente, nós estávamos trabalhando com o Bolsa Família e com o Auxílio Emergencial. E a gente sempre defendia o quê? A prorrogação. Muitas pessoas falam, para de falar de prorrogação. E a prorrogação veio. O Auxílio Brasil, que era provisório de R$400, agora é permanente de R$400. Duas prorrogações do Auxílio Brasil. E o que eu tenho falado, pessoal, é o seguinte. É claro que, quando chegar em dezembro, nós temos que levantar a bandeira e defender, como a oposição começou a defender isso também, para que o R$600 seja permanente. Porque lá atrás, até uma questão também importante, nos dizia que não tinha dinheiro para pagar mais Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial de R$600. Não tinha dinheiro para pagar Auxílio Emergencial de R$600. Não tinha, não tinha, não tinha. E agora nós passamos o ano inteiro agora com os R$400. E agora vai ter cinco parcelas de R$600. Então, isso demonstra que, se tiver a boa vontade, dá sim para tornar permanente para os mais vulneráveis os R$600, até porque a pandemia ceifou, além de ceifar vidas, ceifou muita renda das pessoas, muita gente desempregada, muito empreendedor quebrado e a economia está apertada. A testa básica aumentou de uma forma absurda. Então, eu falo, pessoal, é uma vitória? Sim, é uma vitória. Mas nós não podemos nos acomodar, por isso que eu peço sempre para você se inscrever aqui no canal, nos ajudar, compartilhando, colocando aqui a sua opinião, porque a gente não pode aceitar os R$600 até dezembro. Dá para lutar e vai acontecer isso, que se lute, que batalhe para os R$600 para o ano que vem, também que será possível. O que você acha lá para isso? E esses R$600, eu tenho certeza que vai ajudar muito a população brasileira, e é o que eu tenho falado para o pessoal, quem votou ontem contra a PEC, que pelo menos discutiu esse assunto, não é que votou contra os R$600, o que está pegando é que ele só vai até o final do ano, e o que se discute é que é por conta da eleição, o que de fato a gente entende que politicamente tem a ver, mas tem um monte de coisa envolvida também, tem a necessidade da população brasileira, que ela é real, a população precisa, porque tem perdido o poder de compra, agora só não entendi porque não tornou permanente de uma vez, somente até o final do ano. E aí, claro, eles não vão falar, mas fica uma pulga atrás da orelha aí. E aí, o que pega também, que é o que a gente vai debater, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, é sobre a questão, doutor Roberto, das mães solteiras. Ninguém nem tocou nesse assunto. Segura um pouquinho aí, doutor Matheus, porque eu estou recebendo aqui uma mensagem, e eu quero que você faça a chamada, porque esse é o próximo tema, agora que tem muita gente me cobrando aqui. Espera um pouquinho. Então, assim, muita gente me cobrando, estou recebendo muitas mensagens aqui, para o pessoal me perguntando sobre a mãe solo. Então, eu quero que você faça a chamada, faça a chamada, e traga aqui para a nossa live o próximo tema, que é sobre a mãe solo. A mãe solo, a pergunta é, a mãe solo vai receber 1.200 reais? A mãe solo vai receber 1.200 reais com a mudança que está tendo no Auxílio Brasil? Então, você que está no canal do professor Roberto Conceição, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva aqui no canal, nesse botão vermelho, nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas compartilhando. E o tema da vez agora, o tema da vez agora é sobre a mãe solo. Doutor Matheus, faz a chamada e já pode iniciar o tema. Vamos lá, então. Então, as mães solteiras vão receber 1.200 reais? Essa é a grande pergunta. Nós temos milhões de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que são compostas por mães solteiras. São famílias monoparentais, são mulheres chefes de família, mães chefes de família. E por que surgiu essa questão de 1.200 reais? Na verdade, desde quando o Auxílio Emergencial era de 600 reais, as mães solteiras recebiam 1.200 e o valor começou a cair, a gente sempre lutou para ter um valor maior, para que as mães solteiras recebessem um valor maior. Porque eu me recordo muito bem que quando o Auxílio Emergencial foi caindo, o último ali que teve foi as mães solteiras que receberam 375 reais, que era sozinho, recebia 150. Famílias compostas por duas pessoas ali, que não tinha um chefe de família, recebia 250. E as mães solteiras, 375 reais. E a gente brigando, brigando pelos 1.200. Da onde que surgiu esses 1.200, que tem gente que pode achar que eu estou louco, que eu não sei onde que eu vi isso, porque não tem isso em lugar nenhum. Gente, isso saiu da própria boca do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou trazer aqui a prova, a prova do que aconteceu. Bolsonaro, há poucos dias das eleições, tem visitado estados, regiões, para fazer seu pronunciamento, seus discursos ali. E lá em Maceió, Alagoas, ele trouxe um discurso e ele falou a seguinte frase, meninas. Para quem assistiu, coloca aqui no chat. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu tenho certeza que muitas de vocês assistiram, porque nós divulgamos isso. Ele falou assim, mulheres, em certas condições, vão receber 1.200 reais. Mulheres, em certas condições, vão receber 1.200 reais. Matheus, mas então ele não falou que eram as mães solteiras. Claro, não disse expressamente que seriam as mães solteiras. Mas, mas, quais mulheres são mais importantes para receber 1.200 reais, tendo em visto o histórico do auxílio emergencial, que as mães solteiras receberam 1.200 reais e tal. Quais mulheres são mais importantes do que as mães solteiras? Não tem gente para receber o benefício. Então ali, ele estava falando das mães solteiras. E aí a nossa expectativa era o quê? Que isso fosse tratado na PEC. Que eles fossem falar isso na PEC. Que é a PEC 1, que se tornou a PEC 15, né? E que foi aprovada ontem lá na Câmara. E que anteriormente já tinha sido aprovada no Senado. E ninguém falou nada a respeito desse assunto. Olha... Matheus, olha o que estão falando aí para você, ó. Essa eu tenho que te colocar aí para você, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí a casinha da Grazi? O que ela está dizendo para você, ó? O que ela falou? Matheus, eu já ia mandar chamar a Federal para ver a sua internet. Pois é, você viu, né? O que aconteceu lá, né? O pessoal está acompanhando, hein? O pessoal está acompanhando. O pessoal está acompanhando. Então, gente, a Federal quis me derrubar aqui porque sabia que ia falar do Bolsonaro. Então eu falei, vamos derrubar o computador do Dr. Matheus lá porque eu tenho que mandar para a Federal aqui para investigar o que aconteceu. Bacana, bacana. Então as mães solteiras... Então não tem previsão de R$1.200 por enquanto. As mães solteiras ficam com R$600, lamentável. A não ser que o Bolsonaro tenha uma carta na manga aí, né? Mas vamos aguardar. Dr. Matheus, vamos dar uma levantada aqui na nossa audiência porque é o seguinte. As pessoas querem saber, o povo quer saber em relação ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E eu quero agora, nessa nossa live, esmiu-sa, trazer todas as informações possíveis, atualizadas, verdadeiras, em relação ao empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Prazo, valores, taxa, pré-cadastro, quando o presidente assina, quando começa. Eu quero que a gente traga tudo aqui para manter a nossa população, a nossa audiência, por dentro do que está acontecendo. Então, o tema agora é empréstimo consignado. Empréstimo do Auxílio Brasil. A bola está contigo, Dr. Matheus. Fala pra gente o que está acontecendo em relação a essa situação. Mas traga tudo, revele tudo que você tem aí de pesquisa, de informações, dos bastidores, e mantenha a nossa audiência aqui atualizada em relação a isso. Legal. Vamos lá, gente. Como a introdução dessa aí, né? Tem que trazer o conteúdo completinho. Gente, ó, pra quem ainda não pegou o negócio meio que no caminho, que eu sei que tem gente, muita gente me chamando ainda. Matheus, eu quero fazer. Teve muitas, tiveram muitas pessoas que não fizeram o pré-cadastro ainda. Então, eu sei que você tem divulgado isso aqui. Eu tenho divulgado no meu canal também. Se você ainda não fez o pré-cadastro, faça o pré-cadastro, tá? Eu vou deixar o link aqui no meu canal, eu tenho direito, ok? O link do pré-cadastro, o Dr. Roberto vai deixar aí no canal dele também. Aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado no topo aí, tá? Então, não fez o pré-cadastro? Faça. Mas eu preciso explicar pra vocês todo o histórico dessa questão do empréstimo. Como surgiu isso, né? Então, primeiro surgiu aquele empréstimo da Caixa, que era o SimDigital. Lembra, doutor? SimDigital? SimDigital era pra pessoas físicas, né? E também para microempreendedores individuais. Então, pessoas físicas podiam fazer empréstimo de mil reais e até mil reais e os microempreendedores de até três mil reais. Esse foi um empréstimo que se chama SimDigital. Precisava de análise de crédito, né? Enfim. E aí, muitas pessoas perguntavam, Matheus, eu sou beneficiário do Auxílio Brasil. Posso fazer? Pode. Você até poderia ter feito. Mas era uma outra forma de você contrair o empréstimo. Não era um empréstimo pessoal, com uma taxa de juros diferenciada, mas você poderia fazer lá. E aí, começou a surgir o assunto. E o pessoal do Auxílio Brasil? Vai poder fazer empréstimo? E aí, quando veio o Auxílio Brasil, lá atrás discutiu. Vai ter o empréstimo consignado ou não? Aí, no primeiro momento, não. Depois sim, depois não. E aí, decidiram que ia ter o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Esse empréstimo consignado já veio no bojo do Auxílio Brasil ali, já mencionava isso. Mas ele veio mais forte, gente, através de uma medida provisória, que é a medida provisória 1106. Então, nessa medida provisória, é que estaria estabelecido o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, que poderão comprometer até 40% do seu benefício. Então, isso está na medida provisória. Essa medida provisória, ela já tem eficácia imediata, vamos dizer assim, porque tem força de lei. Mas ela precisava passar por votação. Nós já demos uma aula para vocês aqui do que é uma medida provisória. Ela tem um prazo de validade de 60 dias, prorrogáveis por mais de 60 dias. Se ela não fosse votada, ia caducar. E aí, o pessoal do BPC, que está dentro dessa medida provisória, não ia poder fazer empréstimo. Os beneficiários do INSS, que tem lá dentro um cartão benefício, não iam ter acesso. E o pessoal do Auxílio Brasil também não. Então, essa medida provisória foi votada na Câmara e no Senado Federal. Então, gente, entendam uma coisa. O empréstimo consignado está praticamente garantido. Praticamente garantido. O que falta, então, para liberar esse empréstimo? Aí é o que eu vou entrar no detalhe. Nós tínhamos a previsão de que esse empréstimo seria liberado no dia de ontem. Acredito que muitos de vocês, muitas de vocês viram isso, porque nós trouxemos informações, uma reunião ali que teve organizada pela FebraBank e iria ser disponibilizado no dia 13 do sete. Mas, em decorrência de argumentos da oposição, um monte de coisa, a PEC começou a ter um pouco mais de demora para ser aprovada. Então, essas duas medidas, a PEC que foi votada ontem, a medida provisória, elas são fundamentais e imprescindíveis para quê? Para regulamentar o empréstimo agora. Então, o Bolsonaro precisa sancionar essa medida provisória para o Ministério da Cidadania trazer a regulamentação. Talvez você esteja perguntando, mas que regulamentação é essa, Matheus? São taxas de juros, prazo de pagamento, essas coisas burocráticas. Então, falta essa regulamentação. Mas, os bancos já estão autorizados a fazerem ali uma espécie de pré-cadastro para ir adiantando já essa questão da liberação do empréstimo. Então, gente, o empréstimo está praticamente garantido. Falta o Bolsonaro assinar essa medida provisória, sancionar. Você que fez o pré-cadastro, aguarde na fila, porque muito em breve ele deve ser liberado. Matheus, vai ser liberado? Nesse mês, a expectativa era que fosse liberado esse mês. Mas, por conta desse atraso da PEC, Bolsonaro ainda não sancionou. Pode ser que atrase um pouco. Mas, gente, presta atenção. Não muda nada. Continue fazendo o pré-cadastro com a gente aqui. Por quê? Às vezes, a pressa é inimiga da imperfeição. É o famoso ditado. E talvez a pressa vai fazer com que você caia em golpes ou não entenda o que você está fazendo. Então, tomem cuidado com golpes, esse negócio de pagar para ter empréstimo, né, doutor? Fala um pouquinho também da experiência que você tem no seu canal com relação ao empréstimo. Mas, no meu canal e no meu Instagram, um monte de gente mandando lá. Ah, me falaram aqui que eu tenho que pagar 200 reais para fazer o empréstimo. E essa financeira aqui, é confiável? Gente, eu não posso botar minha mão no fogo, nem o doutor Roberto, por conta de outras financeiras. Não conheço, não sei quem é que está organizando. Agora, a Hipercred, representada pela Tuani, já atua com a gente aqui há muitos meses, acho que já fazia um ano, e nunca tivemos problemas, sempre ajudou a população brasileira. Então, é melhor você ficar conosco, senão você vai entrar na fila de uma outra financeira que você não conhece, que você não confia. E aqui, juntando nossos dois canais, nós temos mais de duas milhões de pessoas e jamais nós iremos fazer algo para prejudicar vocês. A ideia é ajudar, né, doutor Roberto? Tem que esperar, porque assim, o presidente precisa sancionar. O que é sancionar? Ele vai assinar. E lembrando que se ele não assinar, vai entrar em vigor automaticamente. Ele tem um prazo para isso. E é antes do mês de agosto. Por que as pessoas estão com receio? Por que o presidente, a administração, demora muito para tomar as medidas, porque está desde março. Então, é muito moroso. Só que agora é reta final. E eu falei para o pessoal hoje pela manhã, se você, ai, Roberto, eu vou desistir, vou cancelar o cadastro, e a hora que liberar, você vai entrar para o final da fila de novo. São 18 milhões de pessoas e a grande maioria vai fazer esse empréstimo. Agora, muita atenção, muita atenção. Você que já preencheu, já fez o pré-cadapro, segura. Espera, porque não depende do banco, não depende de mim, doutor Matheus. O que depende agora é do Bolsonaro assinar. Hashtag assina Bolsonaro. E o banco já está pronto para operacionalizar. Muitos bancos, é extraoficial, está dizendo que vai ser a partir do dia 10 de agosto, dia 15, mas se o Bolsonaro assinar, hoje, por exemplo, ou amanhã, tudo isso vai ser antecipado, porque os bancos também têm pressa de liberar o empréstimo. Lembrando que nem eu, nem o doutor Matheus, vai te estimular a fazer o empréstimo para comprar o gasto, para comprar comida, para pagar o aluguel, porque você vai ficar 24 meses pagando. E também não vou te desestimular a não fazer o empréstimo, porque tem gente que vai fazer o empréstimo para investir no salão de cabeleireiro, manicure. As pessoas vão investir com o objetivo, e eu acredito nisso, como empreendedor também, que é possível a pessoa investir, vai fazer o levantamento do capital, vai pagar o empréstimo e ainda vai levar comida para casa. Esse é o grande lance do empréstimo. Muita gente, pelo menos no meu canal aqui, muita gente vai fazer o empréstimo, doutor Matheus, para isso. Então, se você fez o pré-cadastro, espere. Se você não fez, tanto no meu canal, como no canal do doutor Matheus, tem o link na descrição desse vídeo aqui, dessa live. É só você entrar lá e preencher o pré-cadastro. Eu confio, porque a Tuana é a nossa amiga pessoal, e ela se prontificou em ajudar você, que é do meu canal, e você, que é do canal do doutor Matheus. Vai te ajudar, sem custo, não vai te cobrar taxa para preencher cadastro, não vai te cobrar PIX. Cuidado com isso. Então, preenche o cadastro e aguarde, porque você vai ser bem atendido, e não adianta você ir para um outro lugar, que você vai entrar na fila lá do outro. Se você já está na fila, permaneça. Doutor Matheus, uma outra questão que me perguntaram aqui. Ó, infelizmente, a gente tem a possibilidade de ajudar as pessoas. Tem gente aqui perguntando, é verdade que se eu fizer o empréstimo, eu vou perder o benefício? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O empréstimo é para ajudar você a complementar o seu benefício. Essa é a verdade. Em cima de você que está falando, doutor Roberto, serve até de entendimento para a população brasileira. Por quê? Aqui, às vezes, parece, ou até em outros lugares que eu, por exemplo, eu apareci lá no João Financeira, dei um pouco a minha opinião em relação a alguns assuntos. Estou aqui no seu canal, às vezes no meu canal, podem falar, poxa, Matheus, mas você critica muito, às vezes, o Bolsonaro, o governo, mesmo ele ajudando. E aí me perguntam, se você é direito, se você é de esquerda, gente, eu sou meio de centro. Eu vou dizer assim, por quê? Igual eu falo para o pessoal, eu como operador do direito que defende os direitos sociais, defende os direitos mais vulneráveis, eu me considero uma pessoa que defende muitas coisas relacionadas aos partidos de esquerda. E agora a direita está mudando um pouco isso, né? E como empreendedor, eu vejo que as pessoas não podem ficar dependendo única e exclusivamente do benefício. Então, quando a gente fala em empréstimo, a ideia é essa. E aí que eu vou fazer um elogio agora ao governo do Jair Bolsonaro. Por quê? Com relação à Bolsa Família, o Auxílio Brasil, em muitas coisas, melhorou demais. Digitalizou o pagamento, agora a pessoa consegue um trabalho com carteira assinada e não perde o benefício, ganha um bônus de R$200, pelo menos isso é o que eles falam, mas vamos ver se isso vai se concretizar, mas está previsto em lei, né? E agora você tem um fácil acesso a crédito. Então, gente, fica esse pensamento de vocês. A ideia do empréstimo é justamente para você não depender única e exclusivamente do benefício. É uma forma de emancipação, é fazer com que você não fique pendurado no Auxílio Brasil como era no Bolsa Família, que se você conseguisse um trabalho, se você tivesse uma renda, você perdia. Hoje não. Você faz o empréstimo, continua recebendo benefício, pague esse empréstimo com o seu benefício e, claro, usa o valor desse empréstimo para fazer mais dinheiro. Essa é a palavra. E nós, como empreendedores, vamos ajudar vocês a concretizar isso, né? Vocês vão fazer o empréstimo desse dinheiro para fazer mais dinheiro. É para isso. Então, tem muita gente criticando esse empréstimo é um absurdo, esse empréstimo é aquilo. Tem gente que é negativado que nunca vai conseguir empréstimo pessoal. Como que a pessoa vai empreender com R$500, sendo que uma cesta básica não paga? Então, não tem como. A pessoa precisa de um valor a mais. Ela vai pegar o quê? Com a agiota? Vai pegar emprestado da família? Entendeu? Então, gente, se você vai empreender, faça o empréstimo tranquilamente. Faça mais dinheiro com esse dinheiro que você recebeu. Eles têm muitas seguidoras aqui. Podem colocar nos comentários que faz unha, manipula e pede cura, vento de bolo, salgado, sobrancelha, quer fazer curso, quer se desenvolver, faça o empréstimo para você poder ter um respiro e se capacitar para o mercado de trabalho ou até mesmo abrir o seu próprio negócio sem ter o medo de perder o seu benefício. Doutor Matheus, rapidinho agora. Muita gente fez o pré-cadapro que o link está na descrição desse vídeo e não colocou o código familiar. Código familiar. Eu estou fazendo da seguinte forma, porque você me deu essa dica e eu confirmei isso quatro anos. Pessoal do meu canal, pessoal do meu canal, quem já fez o pré-cadapro não foi chamado ainda e errou ou esqueceu de colocar o código familiar ou errou alguma coisa no cadastro como CPF, RG, enfim, qualquer coisa, você vai me chamar no meu Instagram, Roberto Conceição Oficial, Roberto Conceição Oficial, lá no Instagram, você vai me seguir no Instagram e você vai me deixar uma mensagem no direct, lá no Instagram, no direct, com o seu nome, seu CPF e o seu telefone. E eu vou passar para a equipe da Tuani e ela vai te ajudar a terminar esse cadastro. Não é isso, doutor Matheus? É isso aí, o pessoal já tem me chamado bastante, tem dado um suporte, já mandei muita gente lá para a Tuani, isso mostra, gente, também o nosso diferencial, a gente não está, assim, falando para vocês fazerem o pré-cadapro e ficar aí boiando e a gente aqui não sabendo de nada, a gente sabe de tudo que está acontecendo, né? Então, a equipe de hipercrédito tem se empenhado, a gente tem acompanhado isso e além disso, a gente dá um suporte para vocês diferenciado lá no Instagram, vou responder vocês como tem respondido, posso demorar um pouquinho, mas procuro responder, se eu não conseguir responder lá no direct, por isso que o doutor Roberto vai fazer isso também, a gente grava um story para esclarecer para vocês, nossos seguidores lá no Instagram, você que segue a gente aqui no YouTube, nos siga no Instagram também, ali a gente tem um contato mais próximo, vocês acompanham um pouquinho mais a nossa vida e a gente tem mais proximidade, aqui eu não consigo conversar com vocês diretamente porque nós só temos os comentários, não tem o chat, não tem um bate-papo, lá no Instagram tem, então chama a gente lá que na medida do possível a gente vai solucionando os problemas aí. Está inclusive aparecendo aí no nosso Instagram, no rodapé, está aparecendo aí no nosso Instagram, e agora, atenção, atenção, eu preciso responder isso para o nosso seguidor, para o meu seguidor e para o seu seguidor, para o seu inscrito e para o meu inscrito. Atenção, o povo quer saber o seguinte, quando começam os R$ 600, quando começa o pagamento dos R$ 600? Vamos trazer essa informação agora para você em relação aos R$ 600 e em relação à mudança no calendário. Vai ter mudança no calendário de julho? Vai ter mudança no calendário de agosto? Vai ter retroativo? Vai ter pagamento de folha extra? Traz um resumo para mim, Matheus, para o meu canal, para o seu canal sobre esses temas aqui que eu trouxe para vocês. Legal, vamos lá, gente. Pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 começa em agosto, mais especificamente no dia 18. Então, gente, o pagamento sempre acontece nos 10 últimos dias úteis do mês. Está aqui o calendário de agosto. Então, começa no dia 18, provavelmente dia 18 é o NIS 1, dia 19, NIS 2, aí pula o final de semana, 22, NIS 3, 23, NIS 4, 24, NIS 5, 25, é o NIS 6, 26, NIS 7, aí pula o final de semana, 29, NIS 8, 30, NIS 9 e 31 é a vez de quem tem o NIS finalzinho. Esse é o calendário de agosto para receber o NIS 1. Esse é o calendário de agosto já. Recebeu R$ 600 e recebeu o Vale Gás nesse calendário de agosto. Nesse calendário de agosto. Porque é mês 4 e o Vale Gás também. Exato. Importante que a gente acabou nem falando do Vale Gás, mas em agosto 5,5 milhões de brasileiros vão receber R$ 720,00. Olha só, R$ 720,00, gente. É R$ 600,00 do Auxílio Gás, é R$ 600,00 do Auxílio Brasil, perdão, e R$ 120,00 do Auxílio Gás. R$ 720,00. R$ 5,5 milhões de pessoas. Agora, R$ 600,00, R$ 120,00 e começa no dia 18 de agosto. 18 de agosto. Agora, tem muita gente perguntando aqui no chat já a respeito da fila do Auxílio Gás. Essa é uma outra crítica que eu faço ao governo. Eu elogio e às vezes a gente tem que bater um pouquinho. Por quê? Nós temos agora, com essas 2 milhões de pessoas que vão entrar, 20 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil. Vão passar a receber 2 milhões, vai totalizar 20 milhões. Só que nós temos 5,5 milhões que recebem o Auxílio Gás. Ou seja, nós temos 15 milhões de famílias brasileiras que não recebem o Auxílio Gás. E pasmem, é isso que a gente precisa investigar. Por quê? Os critérios de acesso ao Auxílio Gás são menos rigorosos do que os critérios para ter acesso ao Auxílio Brasil. Então, obrigatoriamente, quem recebe o Auxílio Gás, quem recebe o Auxílio Brasil, perdão, tem que estar dentro do Auxílio Gás. Não tem como isso. E o governo não falou nada a respeito disso também na PEC, de zerar a fila do Auxílio Gás. É simples. Se você perguntar aqui agora, no seu canal e no meu canal, quantas pessoas não recebem o Auxílio Gás? Vai encher de comentário. Um monte de gente aqui vai falar, não recebo, não recebo. Por quê? Porque o governo coloca quando quer. Essa é a verdade, gente. Vai colocando conforme dá o orçamento. Ah, hoje eu vou colocar mais. Ah, dessa vez eu não vou colocar. E não deveria ser assim, né? Pagamento é a cada dois meses. E os R$120, para que vocês saibam, também deve ser somente até o final do ano, tá? A validade dessa PEC é até o final do ano. Auxílio Caminhoneiro, auxílio taxista de até R$1.000, só até dezembro. Auxílio Gás, R$120, só até dezembro. Ou seja, são três parcelas de R$120. Agosto, pula setembro. Outubro, pula novembro, dezembro. Então serão três parcelas de R$120. E para algumas famílias, três de R$720. Para a gente fechar aqui, doutor, nosso tempo já está bem puxado, existe a possibilidade do pagamento acontecer em julho ou ter alguma espécie de retroativo referente a julho? Boa! Sobre essa questão do retroativo. Gente, complicado, viu? Porque acreditar no que o governo fala é difícil. Então, vocês se recordam que quando nós tivemos várias prorrogações do auxílio emergencial, quando veio o aumento do auxílio do Brasil, a gente sempre discutia, porque ficava sempre uma diferença ali de um, dois meses. E aí, o governo vai pagar o retroativo, não vai pagar, e a gente brigava. E aí, teve uma vez que o governo mencionou, o Ministério da Cidadania falou, olha, nós vamos pagar em novembro o valor de reajuste lá do Bolsa Família de 17,84% e vamos pagar o retroativo. Esse retroativo veio? Não. O pessoal começou a receber R$400 só em dezembro. Agora, temos algo pior, porque o governo sequer se manifestou com relação a um eventual valor retroativo e já disse que não tem como operacionalizar uma folha extra para esse mês de julho. Então, eu tenho comigo, doutor Roberto e pessoas que estão nos assistindo aí, que não vai ter valor retroativo referente a esse mês de julho, ainda que nós tenhamos a PEC aprovada. Talvez o governo vai alegar que a folha já estava fechada. A diferença de lá de trás para essa é que aqui nós já temos uma PEC mas a má notícia que eu tenho para vocês é que ela ainda não foi promulgada. Então, não tem como a gente falar assim, olha, o governo tem que pagar o retroativo porque já promulgou, já virou lei e tal, porque ela ainda não virou uma emenda constitucional. O Congresso Nacional precisa ainda promulgar essa PEC que o Bolsonaro precisa sancionar. Então, tem essa parte, esse finalzinho aqui já está garantido, gente, é 600 reais, está tudo certo, auxílio gás, beleza, mas o governo de Jair Bolsonaro precisa também, assim como na mesa provisória, sancionar e o Congresso Nacional, cujo presidente é o Rodrigo Pacheco, precisa promulgar essa PEC e eu não sei se vai dar tempo dela ser promulgada em tempo hábil para acontecer algum tipo de pagamento retroativo, sei lá. mas o Bolsonaro vai usar esse momento, momento de política, momento de campanha, vai usar, falei muito para o pessoal aqui, esse momento para ter cerimonial, bater o martelo no empréstimo, bater o martelo no aumento do Auxílio Brasil, vale gás, caminhoneiro, taxista, e aí, gente, vai vir tudo numa tacada só, esse pensamento que eu tenho, que ele não vai deixar passar um momento tão importante. Não, vai ter cerimônia, solene. Vai ter cerimônia, e nós vamos transmitir aqui. Menina, eu preciso encerrar, doutor Matheus, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Mais um encontro desse aí, obrigado pelos esclarecimentos. Menina, beijo, paz, vida, saúde, prosperidade.